E aí seus malas, fala comigo, bom ou não? Você tá na dúvida aí entre escolher o N26 e o Revolut, né? Aqui nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês por que a gente escolheu o N26, né? Por que a gente tá migrando pro N26 depois de tanto tempo usando o Revolut e a gente vai fazer um grande comparativo aí entre os dois pra você escolher qual que é o melhor pra você. A gente ainda tá no processo de decisão e por isso a gente trouxe todos esses dados aqui porque eu entendo o que você tá passando aí então vamos junto aqui tentar descobrir qual que é o melhor banco pra gente, né? A primeira pergunta que a gente vai responder é dá pra abrir a conta desses bancos no Brasil? Então, não dá pra abrir a conta desses bancos no Brasil o N26 até um tempo dava pra abrir a conta se você estivesse no Brasil porém, agora eles pedem pra você na hora que você tá abrindo a conta você habilitar, né? Se você estiver fazendo do celular você habilitar a notificação a localização e ele vai ver se você tá na Europa ou não então por enquanto não dá pra abrir conta no N26 lá no Brasil, tá? Então se você estiver no Brasil muito provavelmente você não vai conseguir já apareceu vários métodos aí de você contratar uma empresa que recebe o cartão pra você e outras formas não sei muito bem disso mas até então não dá pra abrir no Brasil Sobre o Revolut o Revolut ele tá migrando pro Brasil tá começando a entrar no mercado do Brasil inclusive eles têm uma waiting list agora se você colocar lá Revolut Brasil no Google você vai ver lá que o site deles fala que eles estão em breve indo pro Brasil e você pode entrar numa lista de espera não sei se faz diferença porque quando liberar vai liberar pra todo mundo mas seria legal colocar na lista de espera que aí quando ele liberar você simplesmente vai lá e entra e faz a sua conta já sabe você pode abrir conta ou não aí você me pergunta é seguro ou não, Lincoln? Então tem uma diferença entre os dois mas os dois bancos são legítimos, tá gente? são bancos assim de confiança e a diferença é que o Revolut, por exemplo ele é registrado no FCA que é deixa eu ver aqui Financial Conduct Authority então é um selo de bancos que o Revolut é registrado porém o Revolut ele não tem nenhuma garantia de dinheiro nenhum por exemplo já todo mundo já ouviu falar acho que no Brasil tem a garantia dos bancos que se você perder tudo ou se acontecer algum prejuízo alguma coisa muito grande você tem uma garantia de até 250 mil reais o Revolut não tem isso mas ele é registrado em UK ele é no Reino Unido então é um banco registrado bonitinho lá e é reconhecido pelo FCA pra ser uma instituição bancária já o N26 ele é um pouco mais vamos dizer assim mais straightforward mas é mais direto assim nesse quesito o N26 ele tem a licença bancária de bancos da Europa e ele também tem pela Alemanha que se chama German Bank Guarantee que garante até 100 mil euros caso aconteça alguma coisa então o N26 tem uma camadinha a mais de segurança pra quem quer eu espero que eu nunca vou precisar usar isso nunca vi ninguém precisando usar sou novo também mas eu acho que os dois são bancos legítimos e são bancos que dá pra você confiar tranquilamente e isso também da segurança que eu sinto que tem o N26 um pouquinho a mais é em relação ao design porque o N26 tem um design mais minimalista um pouquinho mais bonitinho mais simples mais objetivo enquanto o Revolute eu já sinto que é uma coisa é muito cheio de coisa tem muitas e muitas funções no Revolute tem mais função que o N26 eu vou falar mais pra frente do vídeo porém eu acho que isso acaba dando uma baguncinha e pra mim quando você faz muito de tudo você não é bom em nada sabe mas isso é só uma impressão minha mesmo pessoal mas eu tenho essa impressão do N26 justamente pra ele ter esse design um pouco mais clean um pouco mais simples do que o Revolute agora vamos pra parte mais técnica e vamos falar de algumas coisas que os dois aplicativos tem que são muito parecidas por exemplo os dois tem transferência instantânea pra usuários então pra quem tá acostumado no Brasil tipo um Pix porém é instantâneo quando você faz do mesmo banco pro mesmo banco por exemplo N26 pra N26 Revolute pra Revolute porém eu já fiz uma transferência pro Revolute que foi instantânea hoje eu fiz outra e não foi instantânea então achei um pouquinho estranho aí os dois também tem um negócio chamado no Revolute de vaults e no N26 de spaces porém o N26 pra quem tem a conta simples que é igual a minha você não tem liberado no Revolute na conta mais simples você tem que é basicamente uma poupancinha lá dentro e o interessante que dentro desses dois eu não sei como funciona o N26 porque eu não tive acesso ainda mas no N26 você pode fazer tanto compartilhado ou um individual então você faz um cofre compartilhado com alguém ou individual e aí cada um coloca o dinheiro lá no Revolute tem a mesma coisa só que o Revolute tem uma coisa muito extraordinária que dentro desse cofrinho que você faz você tem uma coisa chamada spare change que é o troco toda vez que você gasta o dinheiro ele vai pegar o troco por exemplo vai arredondar e vai colocar no seu cofre por exemplo se você tem gastou 95 centavos ele vai arredondar vai colocar como se tivesse gasto 5 porém ele vai pegar os 5 centavos e vai colocar no seu cofrinho e você pode colocar um multiplicador por exemplo você colocar multiplicar por 2 então em vez de guardar 5 centavos ele guardaria 10 centavos isso acelera pra quem gasta muito dinheiro faz muita transação aí você poupa uma poupança obrigatória isso é muito legal no Revolute que eu acho que não tem no N26 uma coisa que o N26 ganha disparado do Revolute é sobre mexer no computador se você gosta de mexer no computador o N26 seria a melhor escolha pra você o N26 ele praticamente tudo que você acha no aplicativo você vai achar no computador também quando você loga na sua conta o Revolute você consegue entrar também na sua conta mas é bem mais limitado comparado ao que você tem disponível no Revolute do celular falando que você tem disponível o Revolute do celular no Revolute do celular você tem criptomoedas você tem vaults você tem ações você tem como comprar commodities você tem como comprar seguro coisas pra hotel assim é muita coisa que é disponibilizado no aplicativo do Revolute e até cashback tem algumas empresas que tem lá se você usar seu Revolute pra comprar essas empresas você ganha um cashback é basicamente um dinheiro de volta o N26 não tem tantas funções como o Revolute mas ele tem por exemplo o cashback então é uma coisa bem interessante dos dois aplicativos porém o Revolute você vai ter muito mais coisinhas vou dizer assim eu já usei o de criptomoedas já usei o também de ações não vou falar de taxas desses aqui agora porque não é o intuito mas o Revolute você vai ter muito mais opções pra brincar com isso ninguém brinca com dinheiro mas pra brincar com isso aí uma coisa que o Revolute ganha disparado do N26 são duas coisas que eu acho muito interessante a primeira que é super interessante pra mim é que os dois na verdade tem um cartão virtual tanto o Revolute quanto o N26 então se você não tiver o cartão físico você pode ir no aplicativo ver o número do seu cartão virtual e fazer compras normalmente você pode acionar esse cartão no Apple Pay e no Google Play e aí você vai conseguir fazer essas compras normalmente só que uma coisa que o Revolute faz que é extraordinária pra mim que eu usei uma vez apenas justamente pra testar mas eu acho muito legal se você tiver com um pouco de medo é que eles têm um cartão virtual descartável que é basicamente você usa o cartão que ele vai te dar um número vai te dar todos os detalhes lá depois que você usa esse cartão tudo é praticamente destruído o número tudo do cartão é destruído então por exemplo você tá entrando aí num site que você tá meio desconfiado você pode usar esse cartão virtual caso der algum problema a empresa não vai ter vai conseguir fazer mais nada com aquele número de cartão porque ele foi descartado não sei onde você anda comprando mas talvez pode ser legal pra algumas pessoas eu usei uma vez de teste bem legal essa função se você tá comprando algum site aí que tá sendo lançado agora você tá na dúvida ou até mesmo as pessoas que gostam de comprar em sites meio estranhos então pega essas promoções meio loucas e compra isso aí é muito interessante a segunda coisa que é muito interessante que o Revolut ganha dependendo do seu ponto de vista aí do N26 é que por exemplo o N26 você pode ter a sua conta ou em euro ou em pounds tá então você tem essa conta e aí se você fizer um pagamento em outra moeda vamos lá o dólar americano ou o dólar australiano você vai ser descontado em euro eles vão fazer a conversão e vão descontar pra você em euro o que diferencia o Revolut é que ele tem multi currency né multi moedas vamos dizer assim que você pode abrir contas em várias moedas diferentes e aí o que você consegue fazer com isso ao invés de você na hora da transação ter a conversão você pode simplesmente beleza eu vou na Austrália eu preciso de mil dólares australianos você pode converter quando você quiser e abrir uma conta no Revolut com dólar australiano então você pode abrir várias contas dentro do Revolut pra você trabalhar com a moeda que você quiser isso é uma coisa que você não tem disponível no N26 você só vai ter o euro ou o pound isso é uma coisa muito importante ou você tem uma ou outra se você abrir a conta como euro vai ser euro se você abrir a conta como pound vai ser pound isso no N26 já no Revolut você pode abrir a conta lá abrir em euro e aí depois você vai abrindo e fechando contas do jeito que você quiser eu já abri por exemplo a gente foi pra Praga eu abri uma conta no Revolut com dinheiro tcheco esqueci o nome cheques não lembro o nome do dinheiro tcheco mas a gente pegou simplesmente falou beleza vamos gastar tanto juntamos dinheiro transferimos pro eu não lembro coroa tcheca eu não lembro coroa tcheca né coroa tcheca nós convertemos pra lá e aí a gente já tinha um dinheiro lá convertido na cotação que a gente queria ao invés de ficar precisando pagar lá toda hora isso é uma boa diferença o Revolut você tem um pouco mais de controle como você pode abrir outras contas o N26 você já fica mercedida na hora da transação você fazer a conversão agora vamos falar de números aqui né que muita gente esperou chegar até aqui a gente foi amaciando a carne fomos do mais básico e agora vamos pro um pouco mais avançado e pra ver se você vai economizar com um ou outro qual que é melhor pra você então vamos lá vamos falar sobre limites o N26 ele tem um limite de 5 mil euros por dia de gasto você não pode gastar mais que 5 mil euros já o Revolut 5 mil euros a cada 96 horas eu não me vejo nem sei né espero que um dia eu consiga gastar 5 mil em um dia mas eu não quero mesmo se eu tiver muito dinheiro mas é um valor muito legal pra você fazer por dia ou até mesmo a cada 96 horas o problema é se você tiver comprando uma passagem mais cara e aí você tá num lugar que você tem que fazer alguma coisa e você tem que pagar uma conta alta e isso acumula e dá os 5 mil euros mas eu acho muito difícil você conseguir fazer isso em um dia né agora gastos em moedas estrangeiras né gente os gastos em moedas estrangeiras seria basicamente você vai em um país e usa o seu cartão pra pagar qualquer coisa o N26 ganha disparado aqui porque o N26 ele não tem taxas e ele não tem limite pra você fazer efetuar gastos em moedas estrangeiras então isso aí é surreal já o Revoluti nos seus primeiros mil euros ele não vai te cobrar nada então você pode gastar até mil euros em qualquer outra moeda que ele não vai te cobrar nada porém depois desses mil euros ele vai te cobrar 0.5% pra você efetuar essas transações tá bom? ATM né se você for no caixa eletrônico e sacar o dinheiro a gente tem uma diferença se você saca em euro ou se você saca em outra moeda fora da zona do euro então vamos lá pra sacar em euro no N26 as suas três primeiras seus três primeiros saques vão ser de graça e depois você vai pagar dois euros por saque eu achei um pouco carinho principalmente porque você paga dois euros por saque e se a máquina que você tá sacando ainda cobrar aí mano você é louco velho nem saca dinheiro na moral mesmo quase já faz a transferência já consegue pagar no cartão sem taxa então sempre tentar usar o cartão mesmo mas às vezes a gente precisa sacar durante a viagem pra ter um dinheirinho no bolso o Revoluti no entanto ele te dá cinco saques de graças assim de graças é foda mas enfim o Revoluti aqui ele é um pouco complicado é aquela coisa assim é esse ou outro ou esse ou aquilo e eu te cobro isso vamos lá o Revoluti ele te dá cinco saques de graça ou duzentos por mês o que vier primeiro se você fizer um saque de duzentos a partir do próximo saque você já vai pagar se você fizer cinco saques de cinco euros depois do quinto você vai pagar é basicamente isso ou você faz cinco saques ou quando você completar duzentos euros de saque você começa a pagar o que você vai pagar você vai pagar dois por cento por saque então depois você vai completar isso você vai pagar dois por cento por cada saque que você fizer e o mínimo é de um euro então mesmo que os dois por cento dê menos de um euro você vai pagar no mínimo um euro então aí a gente já imagina que é melhor você já fazer a conta aí pra dois por cento ser um euro no mínimo agora se você estiver fazendo saque fora da zona do euro o N26 ele vai te cobrar um ponto sete por cento então vamos supor que você está novamente na Austrália vamos usar a Austrália não sei porque eu peguei a Austrália aqui mas se você sacar dinheiro na Austrália você vai pagar um ponto sete por cento pra cada saque não tem entrada não tem aquilo de graça por certo ponto não é tirou dinheiro que não é euro é um ponto sete por cento e tem ainda essas máquinas que ainda cobram então se você for cobrado vai ser um ponto sete por cento mais do que o caixa eletrônico vai te cobrar pra sacar dinheiro já o Revolut ele vai te dar a mesma coisa cinco saques ou duzentos por mês o que vier primeiro depois é dois por cento por saque com o valor mínimo de um euro tá meio confuso isso aqui mas vamos chegar lá a gente já vai fazer um junta junta de tudo aí tá isso aqui é uma coisa que eu não sabia antes de eu ter feito o cartão do N26 eu fiquei meio chateado tá gente pra você colocar dinheiro na sua conta do N26 ou do Revolut como que faz no Revolut eu vou falar simples, direto, fácil, prático se você fizer transferência se você fizer o Apple Pay fizer com o cartão do jeito que você fizer vai ser de graça colocar dinheiro no Revolut não vai te cobrar nada absolutamente nada o problema do N26 aqui é que se você fizer se você depositar dinheiro não depositar se você colocar dinheiro na sua conta usando um cartão de débito usando o Apple Pay ou cartão de crédito você vai pagar 3% só pra colocar o dinheiro na sua conta o único jeito de você não pagar taxa não pagar esses 3% é fazendo transferência bancária você vai falar ah Lincoln mas aí é fácil faz a transferência aí que tá eu uso o AIB aqui é onde fica a parte do nosso dinheiro toda vez que eu vou transferir pro N26 como é um banco alemão eu não consigo fazer direto do celular eu tenho que ir lá no computador fazer a transferência é um processo de transferência que você tem que ter uma maquininha do seu banco pra você colocar o seu cartão enquanto você tá fazendo a transferência fazer uma transferência internacional é um processo bem mais chato do que simplesmente pegar o celular isso eu não gostei achei vou falar não vou falar assim tão exagerado mas achei ridículo do N26 cobrar tanto pra fazer uma transferência desse jeito assim pelo Apple Pay ou pelo cartão de crédito mas se seu banco faz uma transferência pelo celular internacional aí você fica tranquilo você consegue fazer pelo N26 e o problema de fazer transferência fazer o depósito se você for transferir do seu banco por exemplo o meu é o AIB da Irlanda transferir pro N26 demora de 2 a 3 dias pro dinheiro chegar no N26 enquanto no Apple Pay é instantâneo então eles estão jogando aí pra tudo que eles estão te dando de benefício eles te dão aí na hora que você tá depositando o dinheiro eles vão lá ei passa pra cá que eu quero 3% é muita coisa pra mim muita muita coisa mesmo se você colocar 100 contos você tá perdendo 3 euros velho é foda bom agora eu vou falar como que a gente usa esses cartões aqui como que eles são usados aqui na Irlanda se você estiver vindo pra cá e qual que é o ganhador dessa comparação toda aqui pra mim primeira coisa aqui na Irlanda gente o Revolut ele é muito muito forte aqui na Irlanda muito muito forte mesmo a galera usa muito o Revolut eu com o meu Revolut eu simplesmente tava devendo alguém precisava passar um dinheiro precisava fazer qualquer coisa eu simplesmente passava pra pessoa o Revolut N26 tem um negócio que chama Split Bill então praticamente quando você compra um negócio vamos supor que eu comprei um negócio de 10 euros eu só clico lá dividir conta e aí eu seleciono a pessoa que eu quero cobrar e aí automaticamente já vai metade da conta pra pessoa ou você coloca o tanto que a pessoa tem que pagar isso é muito legal quando eu vou pro futebol e o cara que tá organizando a pelada tem o Revolut você simplesmente ah me passa o Revolut você só manda pra ele é muito muito rápido aqui na Irlanda é muito muito comum o Revolut o N26 tá entrando agora aqui na Irlanda mais comum mas eu acho que o Revolut veio pra ficar aqui na Irlanda porque ele é muito muito rápido mesmo muito comum então talvez seja uma vantagem pra facilitar o seu dia a dia o Revolut seja a melhor opção tá eu e a Stephanie a gente sempre usou o Revolut pra colocar o nosso dinheiro pessoal então o dinheiro que a gente gasta com besteira durante o mês então a gente pega lá do AIB pega uma porçãozinha daquele dinheiro que a gente quer gastar e usa pra gastar no mês e aí a gente tava usando o Revolut justamente pra isso gastar o dinheiro no dia a dia então pagava essas coisas usava o Revolut aqui é muito comum o Revolut então era muito fácil de usar a gente também utilizava o Revolut nas viagens toda vez que a gente ia viajar a gente sacava o budget da viagem o orçamento que a gente ia pra viagem colocava no Revolut convertia se precisasse pra moeda local a gente converteu por exemplo pra coroa tcheca convertemos pra pounds e aí a gente conseguia ganhar gastar lá utilizando a continha que a gente criava no Revolut então por exemplo vou ir pra República Tcheca eu criava uma conta da República Tcheca colocava o dinheiro já convertia na melhor na melhor taxa que eu achei na época e aí a gente só simplesmente gastava lá e aí ficava muito muito mais simples a nossa vida porque você sabe que você tem um orçamento limitado pra aquela conta se você não converter o Revolut ele vai passar por exemplo você tem 100 euros e aí você tem uma compra lá na República Tcheca que vai dar o equivalente a 80 euros ele vai passar vai tirar dessa conta e aí vai te cobrar certinho só que ele vai fazer a conversão na hora que é o que a N26 faz ele simplesmente faz a conversão na hora pra mim e pra Stephanie quais são os próximos passos? muito provavelmente a gente vai fechar a nossa conta do Revolut a gente tá decidindo ainda porque a gente vai usar o TransferWise pra ter essa conta de várias moedas a gente hoje utiliza o TransferWise inclusive eu tenho um vídeo aqui só pra fazer transferências pro Brasil e aí a gente vai utilizar o TransferWise muito provavelmente pras nossas viagens junto com o N26 não acho interessante de ter várias contas então eu não quero ter a conta no Banco da Irlanda uma conta no Brasil uma conta de TransferWise uma conta de N26 uma conta de Revolut pra mim é muita conta um tem que sair o TransferWise a gente usa pra enviar dinheiro pro Brasil fica entre N26 e Revolut por que que a gente tá mais pendendo pra usar o N26? porque o N26 ele me dá parece ser um pouco mais seguro além de ter a segurança lá dos 100 mil euros que pra mim não vejo muito não é muito isso é mais pela simplicidade o aplicativo ser um pouco mais clean um pouco mais limpo me traz essa percepção como criadores de conteúdo tem um lado muito interessante o Revolut eu convidei 13 pessoas pra entrar no Revolut gente 13 pessoas eu não ganhei nada e como criador de conteúdo isso pode ser uma renda pra gente também utilizar o N26 então eles valorizam os criadores de conteúdo essas mesmas 13 pessoas que entraram no Revolut através do meu link me renderia 650 euros se fosse pelo N26 inclusive se você gostou desse vídeo e tá aqui o meu link do N26 tá aqui seria uma forma de contribuir eu ganho 20 euros você ganha 20 euros na verdade hoje tá 50 euros pra mim 50 euros pra você porém eles sempre mudam às vezes é 50 euros às vezes é 20 euros de prêmio pra nós dois caso você utilize meu link então isso já te salva uma boa grana e aí o N26 ele ajuda então eu acho que o N26 ele tem esse comprometimento maior com criadores de conteúdo também mas o maior motivo é justamente porque ele tem essa parceria com o Wise e eu gosto dessa simplicidade do N26 o único problema que tá me deixando meio assim é o fato do N26 não ter várias contas e de cobrar 3% pra fazer esse depósito na conta eu ainda vou decidir o que eu vou fazer porém por agora a gente vai ficar com as duas testando qual que vai ficar melhor pro nosso workflow e usar o TransferWise pras nossas viagens e aí N26 e TransferWise junto talvez seja a melhor opção mas espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de conferir os links na descrição e se você gostou desse vídeo se inscreva no canal e eu vou ficando por aqui fui